Fala pessoal, beleza? Notícia bem rapidinho aqui pra vocês aqui, é jogo grátis, né? Na Epic Games, tá? Se você não tá habituado, eu só vim aqui em Store, tá? Abaixar, abaixar, vim baixando, baixando, aqui vai ter dois joguinhos grátis aqui, um deles é Decalisto Protocol, é um jogo aí, AAA, tá saindo no valor aí de... Duzentos e pouquinho, duzentos e cinquenta conto, cara, ele tá de graça, então resgata ele aí e vai jogar que vocês vão gostar, beleza? Um grande abraço, valeu, fui!